Vai ser onde vai ficar os móveis, então não precisa pintar tudo. Desde sempre com a mãozinha no rosto, né filha? Tudo que tinha do meu closet, muita roupa mesmo. Meu maior medo era ir na Nutri, porque eu tava engordando demais, e muito pelo contrário. Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog por aqui. E eu ia gravar uma série de vídeos, mas eu decidi gravar tudo nos vlogs, porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês acompanharem por aqui também. Então hoje temos várias coisas pra atualizar vocês. A primeira delas é que o quê? Quase não temos mais closet. Na verdade, já tirei todas as minhas peças aqui do closet, porque a gente vai mudar de lugar, né? Já comentei com vocês que o quartinho da Cecília vai ser onde é o meu closet hoje. Se você ainda não conferiu o projeto, confira aqui no canal, tem o projeto do quartinho que a gente vai fazer pra ela. E agora a gente começou assim, a fazer as reformas, a fazer tudo que precisa. Então, vocês já vão entender pra onde que vai o meu closet, porque sim, gente, eu não vou perder. A gente só vai mudar de lugar. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer é tirar as roupas daqui pra poder desmontar os móveis. E vou mostrar pra vocês pra onde que a gente vai levar. Quem lembra que temos uma varanda aqui no nosso quarto que tá dando eco, que tá vazio? A gente fechou a nossa varanda, tá dando muito eco. E a gente tá pintando também, ó. A gente tá pintando. A gente fechou tudo aqui, ela era de telha. A gente fechou em cima. Colocamos vidro. Então, inclusive, aqui é uma janela, ó. Daí dá pra abrir e fechar. Então, ela tranca aqui e tal. E aí, gente, vai ser aqui o meu closet. Porque aqui é enorme e cabem todos os meus móveis aqui dentro, gente. Já tirou as medidas, já fez tudo certo. E aí, agora a gente tá esperando o cara da cortina vir colocar uma cortina. Aqui vai ter um cortinão, né? Assim, ó. Inteiro. É. Gostou do meu efeito sonoro, amor? O Bruno tá ali. E aí, a gente vai colocar blackout pra não bater sol nas coisas e tal, né? Então, tudo friamente calculado. Aqui era só vidro. A gente colocou um adesivo pra que fique essa parte que não dê pra ver as coisas aqui pra dentro. E a gente tá esperando o cara da cortina vir colocar a cortina. E a gente vai também colocar... Na verdade, onde tem essas manchas aqui, vai ser onde vai ficar os móveis. Então, não precisa pintar tudo. Entendeu? Porque aqui vai ficar a minha sapateira, aqui vai ficar o meu roupeiro. Então, não vai aparecer nada. Onde vai aparecer... A gente pintou. Isso se chama economia de tinta e de pintor, gente. E é isso. Então, aqui vai ser o meu novo closet. Ontem eu tava passando um pano aqui. Aí, aqui, essa porta, ela abria desse lado, né? Se vocês acompanham os vlogs, vocês sabem. A gente trocou as folhas. Então, essa porta agora, ela abre ali, que ficou bem melhor. A partir de instalação de iluminação, a gente vai arrumar também. Aqui, ó, no teto, a gente vai colocar um trilho de luz. Por isso que a iluminação tá pra fora. E é isso. Então, a primeira mudança vai ser essa daqui. Aí, o quarto tá de que jeito, ó? Com o berço de recebido do lado do Bruno. Ó, amor, você já vai treinando aqui, ó. Quando a Cecília acordar à noite, o bercinho já fica do teu lado. Você já se acostuma. Hoje de manhã, ele já levantou, deu uma bat... Hoje de manhã, ele já levantou, esqueceu que tinha o berço, já bateu a perna. Um pai super preparado. Só que não, né, gente? Então, por enquanto, tá ficando muito bagunça. Mas é assim. Aí, gente, olha isso. Todas as minhas roupas do closet estão aqui, em cima dessa cama. Ou seja, tá impossível de querer usar qualquer coisa, né? Qualquer coisa, tá impossível. Eu só consigo usar o que tá em cima. E olha lá. Então, ó, tem muita coisa. Tá tudo... Tudo que tinha lá no closet, eu botei pra cá. Tudo, ó. Semana que vem, a organizer vem me ajudar a organizar isso daqui. Porque Bruno bota até a calça dele por cima, né? Mas, enfim. Coisas de mudança, né? Olha só. E lá, e lá, e lá. Mas, tá bom. Importante que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo lindo. E agora eu vou me arrumar, porque a gente tem o ultrassom 4D da nossa menina. A... Ontem eu acabei não gravando vlog pra vocês, mas ontem a gente fez a ultrassom com Doppler. E tá tudo certo com a ultrassom. E a gente fez também a ecocardiograma fetal, que é um exame só do coraçãozinho da Cecília. Aí tu faz com um cardio, né? Com um cardiopediatra, que é o médico especializado em coração. E tá tudo certo também. Então, estamos super tranquilos, super felizes, só esperando a nossa menina crescer. Que olha o tamanho dessa barriga, gente. Olha o tamanho dessa barriga já. Então, eu vou me arrumar, porque a... A grávida falta fôlego, gente. Vou me arrumar, porque daqui a pouco a gente vai sair pra fazer a ultrassom 4D. Vamos ver se a gente consegue ver o rostinho dela. Porque ela vive com as mãozinhas na frente do rosto, gente. Vive assim, ó, com a mãozinha na frente do rostinho. Então, filha, mostra a sua carinha pra mamãe, por favor. Chegando aqui no Elite, a gente... Vocês sabem que eu faço meu pré-natal aqui. Então, hoje é dia de fazer ultrassom 4D. Vamos ver essa menina. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa menina linda. Bora lá. Desde sempre com a mãozinha no rosto, né, filha? Gente, Cecília não quer mostrar o rostinho direito. Ela tá com a mãozinha na frente. E aí a gente quer que ela tire a mãozinha da frente. E ela tava muito pra baixo. Aí o doutor conseguiu fazer ela subir um pouquinho, mas ela ainda tá com a mão no rosto. Tô eu aqui, comendo, tomando café, pra ver se ela se dá uma mexida, alguma coisa assim. E caminhando. Paramos o exame e vim comer um bolinho de milho, tomar um café, caminhar, pra ver se a Cecília se mexe, tira a mãozinha do rosto e a gente consegue ver ela melhor. Gente, voltamos da consulta. Escuta o estralar do meu arroz que eu tô escutando. Tô esquentando. Tô fazendo almoço agora. Já já eu venho aqui contar pra vocês como é que foi a nossa consulta. E deu tudo certo, 4D. E no mais é isso. Vou terminar meu almoço e daqui a pouco eu venho papiar com vocês, porque logo o cara dos móveis chega pra desmontar. Então a gente precisa almoçar rápido. Então bora terminar o almoço aqui e daqui a pouco eu volto papiar. Só pra vocês não ficarem perdidas. Gente, sentei, tô esperando o Bruno descer pra gente almoçar e deixa eu localizar vocês. A gente sempre faz as ultrassons da Cecília e tudo, e aí a gente acompanha o crescimento dela, né? E ela deu uma emagrecida. Não é que ela perdeu o peso, ela só não está engordando como deveria, né? Ela é uma bebê muito magrelinha. Então os médicos, né, que eu faço acompanhamento lá, eles me aconselharam a procurar uma nutricionista pra que eu tenha uma dieta mais rica em proteína, pra que eu consiga oferecer maior quantidade e qualidade de nutrientes pra Cecília. Marquei a Nutri pra hoje é tarde mesmo, então hoje já vou na Nutri. Meu maior medo era ir na Nutri porque eu tava engordando demais, e muito pelo contrário. Eu vou ter que ir na Nutri por quê? Porque eu tenho que comer mais, essa é a realidade, né? E eu já tô comendo pra caramba. Mas tudo bem, então vamos focar em proteína, porque proteína é uma forma saudável, né, de ganhar peso e tal. Então vou mostrar pra vocês o almocinho que eu fiz com muita proteína. Quero ver eu aguentar comer tudo isso aqui. Olha só, gente, fiz um arrozinho, na verdade o arroz é de ontem, eu coloquei páprica, por isso que ele tá rosa, rosa não, laranja. Aí fiz bife acebolado, né, carne de gado acebolada. Peguei quatro pedaços de carne e dois ovos cozidos. Não sei se eu vou aguentar comer tudo isso, gente, porque pra mim é muita coisa. Mas a Cecília precisa ganhar peso, engordar, crescer. Então vamos botar essa menina pra crescer e pra ficar gorda. Brincadeira, gorda não, né, gente? Mas ela realmente tá precisando que eu coma mais proteína pra que ela tenha mais nutrientes. Então bora comer tudo isso aqui de proteína. Correria boa hoje, hein? Bruno ficou lá em casa com o pessoal, né, com o Fábio desmontando o closet, com o pessoal da cortina. Ia chegar o marceneiro lá também pra arrumar umas coisas e aí eu vim aqui na consulta com a Nutri, né? Vim sozinha porque o Bruno não podia me acompanhar agora, deixar tudo lá em casa sozinho, né? Então bora, gente, vamos na consulta e depois eu converso mais um pouquinho com vocês. E aqui já estamos o quê? Desmontando o closet. Olha só. O Fábio já chegou aqui em casa, que tá desmontando pra gente. O Bruno tá tirando as minhas coisas. Que a grávida de tal bateta, tá o quê? Só enrolando e atrapalhando os meninos aqui a trabalhar, né? O Fábio tá aqui já desmontando tudo. Ó, vamos desmontar o roupeiro. E aqui já tem todas as coisas que estavam no closet, né? Tipo as roupas e tal. A gente colocou tudo aqui em cima. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui, ó. Tudo que tinha do meu closet, muita roupa mesmo. E é isso, gente. Estamos na função de desmontar o closet e montar lá na varanda. Os meninos desmontando lá e eu acompanhando aqui. E eu tô aqui, gente, na varanda, passando um pano nessas janelas. Porque tem vários pingos de tinta, tá vendo? Aí eu vou tentando limpar assim, ó. Tá vendo? Porque a varanda foi pintada depois, então ficou. E aí eu tô passando um paninho com álcool assim, ó, na janela. Pra tentar tirar essas marquinhas. Espero que eu não risque o vidro fazendo isso. Mas, ó, ficou várias. Não sei se dá pra ver. E aí eu tô passando um paninho com álcool aqui nos vidros. Pra gente deixar a varanda mais limpa possível. Pra poder montar. O roupeiro vai ficar aqui, ó. Vai ser um L, né, no meu roupeiro em L, então vai ficar aqui. E aqui. A gente não pintou ali. Que vai ficar o roupeiro na frente de qualquer forma, né. Então não precisava pintar. Mas vai ficar assim. O pessoal já chegou pra montar cortina. O Bruno tá acompanhando a obra. Tá contra a luz, amor. Você tá escuro. Tá colocando o trilho. Ó, vai botar o trilho. Pra colocar o blackout. E desse lado já temos um closet totalmente desmontado. Eu tô atrapalhando todo mundo. Todo mundo trabalhando e eu só no meio do caminho. Filmando, incomodando. Olha só. Todos os meus sapatos. E o Fábio na luta, né, Fábio? Tirando todos os meus sapatos. Desmontando tudo, ó. Espero que você tenha bastante paciência, viu? Pra arrumar? Vai virar aquela... Como é que se chama? Aquela brincadeira de você encontrar mesmo a peça? Ah, os pares. Os pares. Jogo da memória. Jogo da memória, nossa. Espero que você tenha uma boa memória agora, viu, gravidinha? Coitada da grávida, o que menos tem a memória. Segunda... A gente só tem dois pés, hein? Se a gente tivesse mais... Segunda, a Cidilene tá aí pra gente arrumar essa bagunça. Ah, graças a Deus. Tudo friamente calculado. Nossa, nunca desejei tanta sombrança na minha roupa. Vamos desmontar. Vai precisar desmontar? Não passa na porta. E eu vou sair do meio do caminho antes que sobre pra mim. Aí. Socorro. Tchau, gente. Olha a ambança que ele fez aqui. Tchau. Amores, voltei da Nutri. Já tomei banho, já tô em casa. Já jantei e tô com a minha ceia aqui. E na Nutri, a gente realmente tá investindo agora numa dieta muito rica em proteína. Pra Cecília ganhar mais peso. Então, inclusive, minha ceia tá aqui. Ovo. Tô comendo dois ovos de ceia. O bom é que eu amo ovo. Amo carne, então não é problema nenhum. Aí a gente fez algumas suplementações também. Então, vou tomar vitaminas e coisas assim que eu sei que pode ajudar na absorção de nutrientes pra Cecília. Cecília, mas tudo dentro do normal, graças a Deus, né? Ela é uma bebê pequena. Ela avaliou todos os meus exames desde o início da gestação. E ela falou, Tami, a Cecília, ela sempre foi um bebê pequeno, né? O percentil dela, não vou ficar falando em valores pra não confundir vocês. Mas o percentil é como se fosse a curva de crescimento da Cecília na gravidez, né? E ela falou, o percentil dela sempre foi da média pra baixo, né? Então, ela sempre foi uma bebê pequena. Ela nunca foi um bebezão, grandão, gordão. Então, nada assim que a gente precise espantar os cabelos, né? Se preocupar tanto. Mas é bom vigiar, claro, né? Ficar observando, ver se ela tá crescendo, ganhando o peso necessário. Então, a gente vai fazer uma dieta bem rica em proteína. E suplementar com algumas vitaminas também. Ai, gente, tô na cama já aqui, ó. Quero ver se eu gravo vlog pra vocês amanhã. Eu amo gravar vlog. Eu amo dividir meu dia com vocês. Então, me digam se vocês querem que eu continue gravando os vlogs da reforma, das coisas aqui em casa. Eu tinha pensado em gravar, na verdade, a reforma aqui de casa como um diário da reforma, do quartinho da Cecília mesmo. Só que eu acho que fica meio perdido. Vocês acabam perdendo a sequência, né? De acontecimentos e tal. Então, eu decidi gravar em vlog mesmo. Que aí fica, né, dentro do meu dia a dia. Vocês conseguem acompanhar como está acontecendo tudo por aqui. Eu acho que fica uma maneira mais íntima também de mostrar pra vocês. Misturar com outro tipo de conteúdo, né? Então, é isso, gente. Eu vou descansar agora. E qualquer coisa, se eu não gravar o outro vlog, aí eu venho me despedir de vocês. Mas se eu gravar outro vlog, então, um beijo. E até o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho, tá, gente? Então, fiquem de olho que vai ter vários vídeos agora que eu voltei de viagem. É mais tranquilo pra gravar. Então, fica ligadinho aqui no canal e também lá no Insta, que sempre tem conteúdo novo pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.